Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, aparentemente o telespectador acompanha, trata-se de um jovem se divertindo, jogando no computador. Mas telespectador, esse jovem parece que se transforma ao estar jogando, ou seja, ele faz umas caras e bocas que ninguém consegue ficar sério. Vamos então acompanhar essa matéria pela Nova TV Canal 14. Vem! Não vou chegar mais perto não, peraí. Não, vou segurar a cadeira pra tudo, véi. Não vou descer, véi. Vamos, moleque! Vamos, moleque! É, telespectador. O Rob fica doido, doido jogando. Olha o bicho vindo, véi. É que a vega, é que a... Olha a feição dessa figura, telespectador. Olha o bicho vindo, véi. Olha o bicho vindo, véi. O bicho fugiu, véi. Olha o bicho vindo, véi. Vamos, então, acompanhar mais uma vez esse jogador que muda sua personalidade completamente quando está jogando no computador. O bicho vindo, véi. Chegar mais perto não, peraí. Não, eu vou segurar a cadeira pra tudo, véi. Não vou descer, véi. Olha, moleque. Olha, moleque. Figuraça, hein? Olha o bicho vindo. Recarrega. Boa, amigo. Recarrega. O telespectador então acompanhou essa matéria pela nova TV Calão 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Como sempre, nova TV é a nossa força, é a nossa vida. É a pena. Não. Vou te ligar. Eu tenho que se ligar. Mas que parado. Se vinde aí, primo. Vem que se... Obrigado.